Boa tarde galerinha, se liga meu canal, tudo bom com vocês? Galera, eu já tô aqui em cima, ó, parcela aí, ó, já tratei, cutia, já, ó, já curta, tudo comendo, só que aqui galera, tá chovendo demais, aí ó, eu trouxe os chumbinhos de 3 aqui, a cartelinha viu, tô falando baixo aí, vocês vão me desculpando porque eu já tô aqui em cima, já são 4 e pouco, viu, estamos fazendo, isso nós fazemos uma filmagem aqui hoje, dos bichinhos aí pra vocês, beleza, bolsinha, já tô aqui em cima, olha a cor da minha rede, calça verde, roupazinha camuflada, a nitrosona, E aí, meus amigos, eu gosto disso aqui demais, ó, nasci e me criei dentro do mato, rapaziada, se quer, é só pra pessoa que gosta mesmo, tá num lugar desse assim, quietinho, esquecendo dos problemas, das dívidas, né, e levando a vida devagar, essa nova geração de hoje, é tudo no free-fryer, e ninguém quer vir pro mato, não, meu caboclo, aqui é só os meninos raiz mesmo, que gostam disso aqui, viu galera, isso aqui não é pra qualquer um não, né, então tá bom galera, fica todos com Deus aí, quem não se inscreveu no canal, se inscreveu, se não chover galera, tenho certeza que vem alguma coisa aí, eu, eu vou tá filmando pra vocês aí, beleza, tamo junto aí, fica todos com Deus, é nóis, viu, se inscreveu no canal, se inscreveu no canal, pra ajudar nóis, beleza, tamo junto, Ó, chuva galera, tem que descer, chuva, 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 não, infelizmente não vai ser hoje não, ó, barulho da chuva, vale a descer, né, tava de plano aqui de, filmar, os bichinhos pra vocês aqui, mas, tá difícil, mas, Deus sabe de todas as coisas, né, seja feita a vontade de Deus, só temos é que respeitar, hoje não der certo, mas, outro dia dá certo aí, né, a gente tá vindo aqui, fazendo uma filmazinha pra vocês, galera, agora é o seguinte, eu vou ter que guardar a câmera aqui, se não, telefone, se não vai molhar, viu, fica todos com Deus, todos com Deus aí, Deus abençoe a vida de cada um fortemente, viu, se inscreve no canal, e é nóis galera, até no próximo vídeo, viu.